É, essa música, se chama Izzy aqui, ela não é uma música minha, essa música é do Valdek, todo mundo conhece o Valdek aqui, né? Não, quase ninguém conhece, né, Charles? É, essa música é do Valdek e há uns dois anos atrás ele tinha feito essa letra e eu não dei muita moral na hora. Ele me deu a letra e falou, faz uma música, e aí a letra eu joguei dentro da gaveta e não mexi mais, só que ele ficava no meu pé, bora, faz a música, faz a música, e ficou no meu pé, ficou no meu pé. Aí o Marcelo de Miseras, todo mundo conhece o Marcelo de Miseras, não é o Marcelo de Miseras? Todo mundo conhece o Marcelo de Miseras, é, ele, na época ele tava tocando Miseras só pra gente, e aí de casa a gente tava montando um estúdio pra tocar e ele fez uma batida na bateria e a música saiu. E é uma das músicas que eu tenho mais sentimento, né, das músicas, não é a letra minha, o instrumental é meu, mas a música no todo, né, ela, eu gosto muito dela. Eu quero ser o que quero ser. O que quer que seja, eu quero ver, o que quer que eu veja, eu quero andar, aonde quer que eu ande. Eu vou fazer, eu vou fazer, tudo que é preciso, para cumprir, a tua vontade santa. Eu vou fazer, tudo que é preciso, para cumprir, a tua vontade santa. Eu vou fazer, tudo que é preciso, para cumprir, a tua vontade santa. Eu vou fazer, tudo que é preciso, para cumprir, a tua vontade santa. Eu vou fazer, tudo que é preciso, para cumprir, a tua vontade santa. Eu vou fazer, tudo que é preciso, para cumprir, a tua vontade santa. Eu vou fazer, tudo que é preciso, para cumprir, a tua vontade santa. Eu vou fazer, tudo que é preciso, para cumprir, a tua vontade santa. Eu vou fazer, tudo que é preciso, para cumprir, a tua vontade santa. Obrigado.